O projeto de integração do Rio São Francisco segue em expansão para atender a demanda hídrica do Nordeste. Devem começar em breve as obras para aumentar a capacidade de bombeamento no eixo norte, o que deve levar mais água para os municípios. Quem está ao vivo aqui conosco na Voz do Brasil e traz os detalhes é o secretário nacional de segurança hídrica, Giuseppe Vieira. Boa noite, secretário. Boa noite, boa noite a todos que nos assistem, que nos ouvem. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. Ótimo. Secretário, vamos começar essa entrevista falando sobre esse projeto de segurança hídrica da população, que é a integração do Rio São Francisco e hoje já leva milhões de água para milhões de pessoas no Nordeste. O senhor pode falar um pouquinho para o nosso ouvinte o que é essa integração e quantas pessoas ela alcança atualmente? Perfeito. A integração, na verdade, é que se a gente levar em consideração a condição geográfica natural do Rio São Francisco, ele atende só parte dos estados da região Nordeste. Então, a gente tem a parte do Nordeste Setentrional, nesse caso, o estado da Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco, que não são banhados diretamente. Pernambuco é uma parte banhada, mas outra parte fica desassistida dessa grande fonte de recurso hídrico, que é o nosso Rio São Francisco. E é justamente uma região que tem um baixo índice de segurança hídrica. Então, o projeto de integração, ele tem como estratégia de disponibilizar a água da bacia do São Francisco para atender a essa região menos favorecida do ponto de vista hídrico. Secretário, hoje o projeto já atende as pessoas com água para o consumo, mas o governo segue investindo para melhorar o fluxo e chegar ainda a mais pessoas, além de ampliar os usos desse abastecimento de água. Ontem foi publicado um aviso de licitação para uma nova fase da obra no Eixo Norte. O que será feito por lá? Essa obra é extremamente importante para a continuidade do projeto, para uma melhor eficiência do projeto de integração de São Francisco. Hoje já tem mais de 13 milhões de habitantes na região Nordeste beneficiadas pelo piso. E com a duplicação do bombeamento do Eixo Norte, que tem 270 quilômetros de extensão, a gente vai possibilitar disponibilizar muito mais água para o Estado. Isso é uma diretriz que foi traçada pelo governo federal, uma estratégia pensada pelo presidente Lula, dentro do novo PAC. Essa é uma das obras que foram previstas, assim como o apoio às outras obras. Então, o bombeamento vai garantir a funcionalidade do que a gente já tem hoje, mas também os novos empreendimentos que estão em fase de construção, hoje na situação atual, em fase de construção avançada, um pouco mais inicial também. O senhor pode explicar na prática, para quem está ouvindo, o que significa esse projeto de bombeamento? A gente tem uma capacidade instalada, hoje já, em funcionamento, no Eixo Norte, de em torno de 24 metros cúbicos por segundo. Então, nós vamos dobrar essa condição de bombeamento. Ele vai para mais de 48 metros cúbicos por segundo, onde será possível, além do abastecimento para a população, como o uso prioritário do recurso hídrico, de acordo com a legislação, vai ser possível também ter água à disposição para o desenvolvimento da região, seja com atividades da agricultura irrigada, seja com desenvolvimento e expansão do parque industrial, enfim. Aí vai ser uma oportunidade de desenvolvimento também, com base no recurso hídrico. E qual é a previsão de investimentos e o prazo para a finalização das obras? O valor do edital está estimado em R$ 572 milhões e o prazo para a execução das obras, eles levam em até três anos. Secretário, dentro desse projeto de integração do São Francisco, faltam ser concluídas algumas etapas, como o Cinturão das Águas, do Ceará e ramais associados. E como é que essa ampliação, esse bombeamento vai ajudar a concluir essas obras? Tem alguma interferência? Tem. A interferência, na verdade, não é ajudar a concluir as obras, é para garantir a funcionalidade delas. Porque o ramal da Podia, ele é a continuidade do eixo norte, né? Que é o que vai possibilitar que as obras do PIS cheguem ao estado do Rio Grande do Norte. E quando a gente aumenta a capacidade de bombeamento, é pensando justamente que agora a gente vai ter, além do que já tem hoje do eixo norte, a gente vai ter também o Cinturão das Águas, para a gente estar abastecendo, que é uma obra conduzida pelo estado do Ceará. O ramal do Salgado também, que já foi uma obra iniciada aqui com a obra de serviço dada pelo presidente Lula em abril. E o ramal do Apodi, né? Só no ramal do Salgado vai ser 20 metros cubos por segundo, o ramal do Apodi mais 20 metros cubos por segundo. Então, todas essas obras, obviamente, não funcionam simultaneamente com essa mesma vazão, mas a capacidade do bombeamento ampliando, ela vai garantir a funcionalidade e o que foi pensado para o projeto, ele ser efetivado em conversão para a população. É literalmente água para quem precisa, mais água para quem precisa. Exatamente, água para a população mais necessitada, água para quem mais precisa. Secretário, o senhor pode fazer um balanço do que já foi feito até agora nessas obras de transposição do São Francisco? Já do ponto de vista de segurança hídrica, de uma maneira mais ampla, em especial para a região Nordeste. Dentro do Novo Parque, a gente tem uma carteira robusta de investimentos. No eixo do Água para Todos tem mais de 30 bilhões a ser investido e nessas grandes obras de infraestrutura hídrica são mais de 11,5 bilhões de investimentos desde o ano passado até 2026 e estão sendo realizados. Além das grandes obras que a gente possibilitou a retomada das obras do Cinturão das Águas, das vertentes de litorânea na Paraíba, a doutora do Agreste no estado de Pernambuco. Também tem barragens que estão sendo viabilizadas, barragens no Piauí, barragens no Rio Grande do Norte, grandes barragens que algumas já em condição até de se planejar aí no começo do ano que vem estão sendo grandes obras entregues já para a população. Então, do ponto de vista de segurança hídrica, tem muito recurso sendo investido para poder garantir água em qualidade, em quantidade suficiente para a nossa população. É um grande projeto, então, que não para de acontecer para levar água para quem precisa mesmo. Isso, é muito dinâmico. Está ótimo. A gente ouviu aqui, conversou com o secretário nacional de segurança hídrica, Giuseppe Vieira. Muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil. A gente que agradece aqui, se trazendo a saudação especial do nosso ministro, Valdez Góes, também, por mais essa oportunidade.